Olá carinha, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Fala pessoal, tudo certo com vocês? Segundamos por aqui hoje dia 24 de junho, véspera do meu aniversário, amanhã completo meus 22 aninhos. Ele tá indeciso, ele não sabe se ele dá o golpe dos 25, dos 22, amor, a casa dos 20 não dá mais pra você, realmente. Não dá, já passou a época, enfim gente. Isso tá bom né gente, uma canela velha que faz comida boa. É isso aí, mas bora lá começar o vlog com vocês, mostrar todos os preparativos, né? No ano passado vocês amaram né, esses vlogs de preparativos, tem bastante coisa pra fazer. A gente já tá aqui no mercado, vamos fazer umas comprinhas e bora dar play e compartilhar tudo com vocês. Já chega deixando like aqui nesse vídeo e também se inscreve gente, vem fazer parte da família, dá esse presente pro Robson. É isso aí, tamo quase lá nos 20k, embora chegar nos 20k em breve, então se inscreve se você ainda não é inscrito. Isso aí. Sem enrolação, bora com a gente. Bom gente, vou começar pegando um mamão aqui ó, eu nem ia pegar né, não faz parte do aniversário, mas tá na oferta ó. E um que tinha lá em casa estragou, então eu vou levar pra eu comer nos cafés da manhã. Porque esse mamão papai aqui é top, vou pegar uns dois, três pra levar. Ó, a Lu tá pegando um pouquinho de batata aqui pra gente levar. Tem lá em casa, só que vai chegar uma visita ilustre lá em casa hoje amor, quem que é? Minha mãe. Minha sogrinha vai chegar de São Paulo hoje, a gente vai passar a semana com a gente. A tia Yara tá vindo com ela também, que é a irmã dela né. Então a gente vai fazer uma jantinha pra ela hoje, a hora que ela chegar. É a primeira tia né amor, que você conheceu? Não, não lembro se foi a primeira tia. Bora pegar um macarrão desse aqui ó, parafuso da Renata. Tá saindo 149 ó. Levar um ou dois, não vai faltar nem. Então, eu não sei. Ah, acho que um é bastante. Ela que eu vou ensopar, depois a gente come de integrar e elas comem dois, se elas preferirem. Bora pegar leite condensado pra usar no bolo, dia da compra a gente esqueceu de comprar. Foi tanta coisa pra pensar, e eu contei o leite condensado no bolo, só que eu esqueci que era doce de leite. E aí pra cozinhar, eu sei que dá pra cozinhar num potinho né, mas enfim gente, não foi. E acabamos que usamos né, ontem rolou um brigo, e teve a Tanjica também né. Saindo R$6,89 cada um hoje, tá em oferta. Não vou pegar uma bolachinha daquela ali ó, porque minha sogra ama, e aí ela tá querendo mimar a mãe, vê se pode. Vê se pode isso. Quando a gente vai lá gente, ela faz tudo pra agradar a gente. Ó, tá saindo R$8,29 ó, bolacha. Vamos aproveitar, pegar uma maionese dessa hoje, que tá em oferta gente. Ó o precinho, tá saindo R$6,99, eu acho que o preço tá bom. Qual que vai ser o cardápio amor, pra janta de hoje? Fala aí pra mim. A gente vai ver um macarrãozinho, uma sobrecoxa, prensadinha e uma maionese. Aí vai ser a janta de hoje e o almoço de amanhã. Pra otimizar o rolê. Pegamos aqui três leites ó, tá saindo R$6,99, um é pra fazer iogurte e dois, a Lu vai usar no bolo. Gente, eu tinha passado a compra, já tava no carro e lembrou que a gente esqueceu a costelinha. Então viemos aqui no açougue ó, porque vamos fazer costelinha barbecue no meu aniversário. Vocês acertaram hein, a Patrícia acertou, que imagina a gente que acertou. Maraliz, se não me engano é Maraliz. Eu não me encarei no nome, mas a gente também tá. E a gente ia fazer só pra nós dois, né? Só que como minha sogra vai vir, tipo assim, ela tá vindo justamente pra ficar com a gente. Aí a gente vai fazer, tipo, pra ela também, entendeu? Então a gente vai comprar um pouquinho mais de costela, que é pra dar pra todo mundo. Porque a gente só tinha comprado uma, né? Vocês viram na compra. Então vamos pegar uma costelinha aqui no açougue. Bom galera, então essas foram as comprinhas lá no mercado. A gente pegou um pacote de macarrão, três pacotes de leite, três litros de leite, né? Dois leites condensados pra gente cozinhar. Batata, mamão, que tava super em conta, graças a Deus. Uma maionese light, açúcar mascada, que a gente vai usar no tempero da costelinha. A bolachinha da minha mãe. E mais um pouco de carne pra gente fazer no jantar de aniversário do Robson. Foram essas nossas comprinhas por lá. E bora já tomar aquele cafezão da manhã. Fiz pra mim hoje a omelete, uma mãozinha que a gente acabou de comprar, ó, café. E a Lu tá indo de ovo com kiwi. Tchau. 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 Galerinha, finalzinho de tarde por aqui, dando as caras nesse vlog. Gente, como eu queria ter hoje tempo pra gravar essa faxina. Olha, a gente deu uma faxina boa aqui na casa. Não mostrando pra vocês, porque senão esse vlog vai ficar enorme e também a gente tava com pressa, porque a gente queria finalizar antes da minha sogra chegar, né? E ainda tem que começar a janta. É. E o bolo do Robson pra amanhã. Noite hoje vai ser longa. Mas enfim, demos uma geralzona na casa. Eu lavei as janelas, porque a Lu tinha tirado as cortinas pra lá lá. E aí eu dei um talento, já coloquei as cortinas de novo. E a Lu deu uma geral na casa, assim, sabe? Ela deu, em vez de passar só pano, ela lavou, deu uma esfregada, puxou os móveis, enfim. Deu uma boa faxina, tava precisando, né? E aí agora a casa tá limpinha por aqui, cheirosa, pronto pra receber a minha sogra querida. Enfim, mas agora bora dar pênis preparativos, né? Toma banho, você que vai ficar de meio filmmaker, né? É. Porque senão... Isso aí, vamos tomar um banho. E depois a gente vai... Eu preciso devolver o terno, né? Que eu aluguei pra festa junina. E aí a gente já vai passar lá pra buscar elas, que elas vão chegar na rodoviária umas 6 horas. Elas falaram que vão avisar, mas... Eu não vou, não. É. Enfim, vamos tomar um banho agora e a gente volta aqui com vocês com os preparativos. E aí, amor, o que você vai fazer agora aí? Ai, gente, estou aqui no examplaz pra fazer nossa jantinha. E ainda tá cangelado. Eita. Até que pôr no louco mesmo. Gente, olha quem tomou banho hoje também. A Lu deu banho nas pitucas pra ela receber a vovó. Ó, a Mora já tá tudo descabelada, né? A dona Mora. Né? Ó, gente, atualização. Ó, a Lu já tá colocando a sobrecoxa aqui pra cozinhar. Ela vai dar uma pré-cozida pra depois fazer o forno. A sozinha. E de lá, ó. Também já saiu aqui os legumes que ela cozinhou, porque vai ter maionese, né? Acho que a gente falou, Cardá, pra vocês, né? Maionese, macarrão e sobrecoxa. E, gente, domingo, na terça-feira, né? Na segunda. Na segunda. Tô doidinha. E minha sogra ligou, disse que atrasou o ônibus um pouquinho, então vai demorar mais um pouquinho pra ela chegar. Ela falou que a hora que ela chegar, ela liga pra buscar ela. É a jantinha, a gente não tá gostando no detalhe, né, gente? Porque a gente já fez umas outras vezes aí, né? Então, é aquela de sempre, tá? Sem segredo. Aí, gente, quem que eu vim resgatar, ó? Tiara, irmã da minha sogrinha aqui. Oh, eu vagabundo. Adorei, gente. Foi uma boa viagem teu filho, graças a Deus. Graças a Deus. Demorou um pouquinho. Não sei o que aconteceu lá que ficou enrolando, né, Rob? Mas deu tudo certo. Deu tudo surpreendido, deu tudo surpreendido. Tinha que fazer pra você passar raiva, né, Rob? Feito um trato com o motorista, mas ele não cumpriu, não. Pila da felícia. E é isso, bora pra casa, gente. Nossa! Que da hora! Você tá pegando tudo, hein? Rob, você tá com a cola na mão, né, Rob? Eu vou mostrar pra vocês, ó. Aí, gente, minha sogra tá aqui descarregando a mala, ó. Aí, trouxe os presentes das pitucas. Pode jogar lá na casa? Aham. Olha esses aqui, ó. Ó, gente, que beleza. Cada brinquedinho custou 8 reais. Bem barato, né, São Paulo? Hum, meu Deus, que eu não gosto aqui, ó. Não dá tudo na verdade. Bote, é? Não? Ah, não, tá bom. Esse aqui, os meus cachorros não detonaram. E esse cabelo longo? Tem esse aqui? É o Truque? É o Truque. Ai, que show. Mas é chique, hein? O Rob faz a necessária, quem vê os cachorros. Então, cadê o meu? Ah, aqui. Olá, novos aniversários com os cachorros, hein? Ó. Olha o seu monte de brinquedo. Elas tão ali fora, gente, pra elas dão uma acalmada, senão elas ficam pulando nelas. Agora tem as coisas, né? Aí, minha sogra comprou um monte de coisa na zona central que a gente pediu. Ó, um bocado de coisa, depois amanhã eu mostro certinho pra vocês. Ó, a Lu já tirou o sobrecoxa da pressão, agora ela vai levar no forno pra assar, pra finalizar. Tô comendo as coisas que a minha sogra tô seguindo, tô morrendo de fome. O que que é isso? É o seu presente, feliz. Metrolagem de novo não, né? É simples, mas é de bom coração. Olha, olha. Olha, olha. Ai, o que é que eu vou ver? Olha, gente. Luana, faz a pressão. Olha a frase, olha a frase. Ai, que amor. A vida me presenteou com uma pessoa muito especial, um gênio que tem orgulho em chamar de filho. Feliz aniversário. Ai, que lindo. Tem até fotinha, olha isso. Ai, gente, a Lu também ganhou uma. Ai, que linda, Luizinha. Coloca uma coisa que você fez, aí apareceu. Água quente? Aí vai aparecer a foto. Ah, tem foto também? Que legal. Peraí, então. Lê aí, Luana, pra gente. Não dá pra você chorar. Ela é escura, assim, mostra aqui, Luana. Ela é escura. Que chique. Aí você tem que pôr água quente pra aparecer. Dá pra ver mais ou menos aqui, ó. Filha, se houver o amanhã em que... Põe água quente, põe água quente pra você ver. Agora a Lu tá finalizando o macarrão aqui, ó. Tá colocando o molho. Ó, gente, fala se eles não são top pra caramba. Luana tá fazendo o prato que eu queria comer no meu aniversário. E a gente nem pensou, sabe? Vamos fazer tipo tal, né? Ah, você falou, lembrou. É, você lembrou? Eu não falei, lembrou. Ela fez aniversário dia 19, que passou? Não fez o bolo, mas vai ter o meu carinho. Não sei o que é que o meu carinho não é. Não sei o que é. E ó, a Karen falou que o bolo dele foi eu. Foi agora que ela falou que ia ser. Fiquei tanto feliz, de novo, eu cheguei na loteria. Não sei se é, né? A minha presença, eu não sei. Mas a dele é um presente. Mãe, ele fez assim, ó. Mãe, ele fez assim, ó. Mãe, ele fez assim, ó. Ai, saudade. Eu tava com saudade de você também, Robicinho. Vai pra lá. Ele foi meio esposa aí, ó. Eu tenho saudade de você também, Robicinho. Pura falsidade, gente. Não, sabe que não é. Sabe que não é. Tem uma vez eu não quis dizer falsidade, né, Luanda? Quando eu não gosto, não gosto. Né, Robicinho? Aqui tá bom, gente. E a Luiz esquentou a água aqui, ó. Vai pôr na caneca. Vamos ver o que acontece. Ela tem que ir até o topo. Acho que ela tá ficando mais lindo, não tá? Ela tá clareando. Tá vendo, gente? Ó, uma mudança de cor. Conforme ela vai esquentando. Tem muito chique, né? Viu do céu, viu? Primeira foto. Olha a foto. Eu queria uma foto dessa pra você. Eu queria uma canela dessa pra você. Nossa, mãe, eu tive essa foto 3 mil anos atrás. Feliz aniversário. Gente, aqui eu devia ter uns... 15, 16 anos. Eu não tinha igual. Eu devia ter uns 15, 16 anos nessa foto, né, mãe? Filha, se houver o amanhã em que não estejamos juntas, há uma coisa de você que precisa lembrar. De que você precisa lembrar. Ah, consigo. É embaixo. É mais corajosa do que acredita. Mais forte do que parece. E mais esperta do que pensa. Mas, o mais importante é... Mesmo que estejamos separadas, eu sempre estarei com você. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Que amor. Mãe. Você tá se despedindo e ela não tá gostando disso. Porque você fica chorando, eu de lá e você de cá e você fica chorando. Aí a mamãe não quer que você chora. Eu choro também. Mas eu choro, mas deixa eu chorar. Aí, galerinha, a jantinha pronta por aqui, ó. Saladinha de maionese, franguinho assado, ó, sobrecoxa. Nossa, tá top, hein? E aqui o macarrão, ó, com bastante molho, do jeito que a gente gosta. Bora comer? Vocês estão com fome? Eu não tô com fome, eu tô com o zoião. Bora jantar. Bom dia, é verdade, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, galerinha. Bom dia, pessoal. Estamos por aqui de novo. Bom dia, pessoal. Terçamos por aqui. Eu e o Robson, a gente acordou 5 horas da manhã. Então, desde 5 horas, a Diana, a Diana, a Diana, a gente queria ter ido pra academia. Mas eu acho que o Robson com um pouquinho de preguicinha, sabe? E aí, não fomos. E aí, né, como vocês sabem, a gente sempre gosta de presentear um ou outro no cafezinho da manhã. Então, estou indo agora lá no mercado, buscar um pãozinho, uma coisinha pra ele bem gostosa. Vou levar vocês juntos, né? E depois, chegando lá, vou contar outros detalhes. Surpresa, vai ter surpresa pra ele. Ai, meu Deus, acho que não sei se ele tá meio descafiado. Eu acho que depois, mãe, que a senhora deu a caneca, é ele... Porque ele, tipo assim, eu acho que ele sentiu... Depois eu vou contar todo detalhe pra vocês, gente. Mas eu acho que ele sentiu que a gente tava combinando alguma coisa. Aí, fez ele descer, depois voltar e tal, tal, tal. E eu acho que ele tava sentindo. Mas, enfim, é difícil, gente, esconder as coisas pra vocês. É difícil. Mas depois, chegando lá no mercado, eu conto com mais calma. O pior foi a desculpa que eu inventei, né? E aí, aquele troço, eu morri de inventei de brigar comigo. Gente, depois eu vou contar o lugar. Porque é difícil fazer as coisas escondidas, né? E ontem, era uma segunda, é um dia que eu reservo pra não atender, né? E a gente também tinha que fazer as coisas na casa. Então, não, eu não tava atendendo. Não tinha motivo pra sair de casa. Se eu sair de casa pra falar assim, eu vou e ali, ele já ia sacar na hora, né? Principalmente que é uma data comemorativa e lascou. Aí, eu falei, mãe, senhora vai me salvar. Fala que tá chegando. Eu tava... Aí... Não, salgada. É, mas visou, era uma hora. Ficou dar uma hora pra ela chegar. Aí, ele desceu lá na rua. Aí, a mãe pegou... Aí, a mulher foi lá em casa, deixou um acessório pra ele, que eu contei de presente. E... Depois tem mais detalhes, mas aí, depois eu falo pra vocês. E aí... Aí, minha mãe pegou e falou, só, vai atrasar. Que o motorista falou que vai atrasar. Aí, ele subiu de novo. Aí, ele já subiu meio desconfiado, então. Mas, tá bom. Eu acho que ele não esperava, não. Porque eu acho que ele esperava já acordar com o café da manhã. E não dá, né, gente? Cinco horas da manhã, o mercado ainda não tá perto. E aí, o tempo tem que sair. Não. E ele gosta de um bom tempo pesquinho, enfim. Então, vai ser isso. Bora com a gente lá no mercado. Andar com essas duas aqui é bagunça, né, dona Lai? Tão boazinha, né, mãezinha? É, tão boazinha. Meu dia do dia. Tia boazinha demais. É nada. Pessoal, essa aí é a Tia Yara que a Loura todo fala do bolo de cenoura. É, o bolo de cenoura. Quem sabe não vai rolar um bolo de cenoura feito por ela, né? É, quem sabe. Não, mas o Célio falou que esse bolo hoje é especial do bolo de cenoura. É, já tá escapando aqui. Não, não, hoje é o dia especial dele. É aniversário, é o quê, ó. É um bom especial de aniversário. Mas pode ser que eu vou fazer muito lindo. Gente, o Robson tá muito mimado. É mãe querendo dar presente, é tia querendo dar presente. E aí, pra ser prático e amor, acho que vai ser uma coisa que ele vai gostar. A gente vai dar uma passadinha aqui na boticária do mercado. Aí ela escolhe o que ela quer, né, minha tia? Eu fui de gostar, né? Ele gosta. Bom, já fomos no mercado, estamos saindo agora. E acabei que eu não consegui gravar tudo. Por quê? Babado. Gritarei confusão com essas duas aqui. Entramos ali na boticária, minha tia quis comprar a boticária inteira. Morrida. E, enfim, depois vocês vão ver. O que o Robson ganhou de presente. Eu também ganhei presente. Eu também ganhei namarra, mas ganhei. É, né? E o namarra que eu também compartei de 70 anos. Bem aí atrás, e aí? E ela, você ganhou 70 anos. Dá uma olhadinha, vê se eu... Você gosta? O presente, mas é uma pontinha que eu vou você me trazer aqui. Já tá bom. Será que dá pra ir mais? Pode ir mais um pouco? O pessoal não tá reparando em muito. Pode ir mais um pouco? Vai, vai, Luana. Vai, vai. Vai. Aí. Aí. Eu tô sempre... Depois que tá... Vai ser um perfumado. Gente, a Yara tá reclamando que ela não ganhou pra entender. Ela ganhou 70 anos. Gente, quem é que ganha 70 anos hoje? Mais onde? Apenas isso aí, viu? Que eu não posso falar a minha idade pra me ligar. Ela não vai pagar até 50. Bom, gente, então saímos, né? Vocês viram, graças a Deus. Chegando lá em casa eu mostro tudo o detalhe pra vocês e bora fazer o café da manhã pra ele com a surpresa. E aí deixa eu falar agora na íntegra. Eu ia falar lá no mercado, mas não deu certo. Domingo, deu um estalo, assim, de querer presentear ele no dia, né? Então eu queria comprar um lembrancinha. Vocês sabem que eu e o Rob... Eu dei o tênis pra ele, né? No shopping. Só que já passou um tempinho. Eu queria fazer o dia dele um pouco mais especial. E aí, uma moça conversou com a gente lá na academia. Ela tem uma loja de acessórios. Ela queria trabalhar com a gente e tudo mais. Aí eu entrei em contato com ela e, na verdade, realmente pra comprar o acessório pra ele de lembrança, né? Porque aí já seria um presente diferente e tudo mais, enfim. E aí ela propôs uma parceria. Então a gente vai gravar um Reels com essa surpresa pra ele entregando o acessório pra ele. E é isso. Aí vocês vão acompanhar lá no Instagram, tá? Esse mesmo. Né, mãezinha? É isso aí. E aí eu vou fazer o café da manhã pra ele. Vou colocar, assim, um presente. Ele vai achar que é o café da manhã, mas na verdade eu recebo um presente. Olha que legal. Gente, nos acompanha que vai ter babado. Vai ser da hora. Já que eu não consegui mostrar lá no mercado, eu vou mostrar aqui pra vocês. Porque, ó, quase uma compra do mês, né? Aqui é as coisinhas que minha mãe e minha tia comprou. E aqui é as coisinhas que eu comprei pro café da manhã. Aqui tem um galão de água. Porque minha tia, ela não é acostumada com a água daqui, né? Então ela comprou um galão de água pra ela de 5 litros. Pra minha mãe e minha tia, elas compraram, ó, salgadinhos. Comprou um mix aqui de iogurte. Esse aqui também é iogurte. Cebola, que minha mãe vai fazer o sal temperado dela. Olha, ela comprou também. 6 quilos de sal. Enfim, essas foram as comprinhas dela. Aí aqui eu peguei um pouco de tomate. Peguei queijo, presunto. Vou falar baixinho, porque senão o Rob só vai escutar. Vocês estão vendo. Nem vou falar, senão não vai ser surpresa pra ele. E esse aqui, ó, achei bem diferente. E eu vou fazer um mixinho. Acho que vai ficar legal. E bora lá começar esse cafezão da manhã. Porque, ó, amanhã já foi. Então eu comprei esse pãozinho aqui. Que é de mandioca. E ele é temperado. Tem ervinhas. Eu acho que ele deve ficar bem gostosinho. Ele tá bem macio. E eu vou fazer um mixinho. Colocando um tomatinho no meio, sabe? Eu acho que vai ficar bem gostoso. E diferente, né? Pensei em fazer o croque moncier. Só que, né, ele fez pra mim recentemente e tudo mais. Ia tá um pouquinho mais corrido hoje. Então eu preferi fazer esse mixinho assim. Que vai ser mais prático. E já vai dar tudo certo. Vai ficar bem gostosinho também. O cafezão da manhã dele. Eu nunca pensei que o break-up era bonito. Você disse uma mentira. Eu deixei você ir. Você começou as palavras que eu completei. E aí E aí E aí E aí Eu acho que vai ficar bem gostoso. That I could just erase, rewind, let it roll Meet me back here next year And I'll be fine by then We were on a high but now we let it go And finding that we're back is all I know All I know from now I'm thinking about myself, I might need just my own So when we meet again, I'm fine by then Fine by then, I'll be fine by then I go to bed to get up early I go to work and not much change I met a girl and she's quite funny But I'm not quite there, ready for love It's been alright without you here, though it was better When you were there right by my side that long ago Oh, how I wish I didn't care if I was okay Go to bed! I'm not quite sure if I was there But now I've been there Don't die And now I'm fine by then I'm just saying Gente, I was recording in format for Instagram Mas Rosson acabou de abrir o presente dele E eu escolhi acessórios Não, eu nem eu tinha visto, eu só vi por foto Escolhi acessórios pra ele, ó Tem um dourado e um prata Show de bola, lindo, lindo, lindo Top, hein, gente? Gostei Depois ele vai colocar, né, amor? Depois eu mostro pra vocês Ó, não terminou Mais coisa? Ela falou que escolheu esse pra causar, hein? Caramba! Você tinha que dar sacola pra ele abrir, não era louco? Ô, louco, Tia, que isso? Obrigado Não, meu Deus, é melhor Eu te abençoo, viu? Obrigado Obrigado E ainda tem mais, hein? Ainda tem mais? Acabou? A gente, Luan, sabe o que é ciário? A sogra Ai, caramba! Ah, não tem mais também, né? Ele é um presente, não há A tia Aiii Obrigado Tu não vai se baixar nessa, não, meu Deus Gente, ó, eu ganhei a surpresa lá no quarto, né? Mas eu vim pra cá porque aqui a mesa tá mais recheada, né? Tem mais, ó Ela mandou só um pouquinho pra ele A tia tá aqui, minha sogra Luque E é isso, bora aproveitar o cafezão da manhã Deixa eu aproveitar Pra mostrar pra vocês O presente que eu ganhei A tiara deu isso aqui pra mim Que foi um kit lá da Boticário Que é um kit barba E aí vem um creme de barbear Vem um aparelho E tem um outro no cantinho aqui que eu não sei Eu vou abrir depois Acho que é um perfume, né? Não sei se é um perfume ou é um pós-barba Ah, é verdade Desodorante e colônia E aí a Lu me presenteou também com os acessórios Gente, aqui da Glow Up Que é uma loja de acessórios aqui da cidade Você contou? Então, a Lu já contou pra vocês A super novidade, né? Que a gente tá muito feliz Aí deixa eu mostrar pra vocês Você chegou a mostrar não, né? Então tem dois parzinhos aqui, né? De colar, né? E pulseira Então tem esse que é dourado, ó Desse jeito aqui, né? Meio trançadinho assim, vamos dizer Cordão baiano A Lu tá falando, ó Tá vendo? Essa é a pulseira aqui do meu colar E tem esse aqui que é Prateado, né? Que é normalzinho Que é a corrente E tem a pulseirinha também, ó Que é mais grossinha, né? Esse aqui é mais comumzinho Mas top Gostei demais Eu geralmente coloco só o relógio, né? E uso o escapulário Mas agora eu tenho mais acessórios aí pra variar também Pra combinar, né? Com a Lu A Lu gosta de se produzir mais E aí o pessoal mandou também uma cartinha aqui, ó Mó caprichada, ó Que top Veio balinha É, veio balinha Que eu já chupei mais cedo A Lu também chupou uma E a Lu rasou do presente Gostei demais Top Galerinha, outro dia por aqui E a gente veio encerrar esse vlog, né? Que na verdade a gente teve que dividir em duas partes Porque ficou muito longo Sempre que tem aniversário a gente tem que fazer isso Porque tem muita coisa, né? Muita coisa boa pra vocês Então nessa parte Eu acho que é pra mostrar o detalhe, né? Sim, como sempre Então nessa parte vocês conferiram aí, né? A parte dos preparativos pra receber a minha sogra Também teve o presente, né? A surpresa que a Lu fez pra mim E aí no... Você tá amazando? Nossa, amei Amei demais, mas muito feliz E no próximo vocês vão conferir, né? Os preparativos Fazendo o bolo Fazendo o jantar, né? Que é a costelinha barbecue, né? Então tem muita coisa boa pra conferir também E... Ficou top, viu? As receitas, gente Ai, super de bom Ficou muito bom Então se você ainda não é inscrito Já se inscreve Que é pra você não perder os próximos vídeos Já é inscrito? Confere se a notificação tá ativada Já ativa, né amor? Pra não perder também Comenta a parte que vocês mais gostaram também E mostra pra gente Gostou de verdade Deixando o like E lembrando que essa semana Tem aniversário também, viu? Olha quem vai aniversário essa semana Eita Vamos ficar mais nova, gente Uhul Então fica por aqui Porque vai ter muita coisa boa Obrigado pela companhia Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Que nem se abraçam Tchau 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 Se inscreva no canal.